Música Alô, jaqueiro, onde todo o meu não desce Com uma história dessa é de cortar o coração Fiquei sabendo, nosso amigo Coronel Já empendurou o chapéu, maqueijado não corre não Coronel sempre foi muito valente Quanto brincava com a gente na festa de apartação Sempre botava o seu boi bem lá na parte Foi um vaqueiro de raça aqui da nossa região Hoje está velho, a doença te maltratou Onde ele quase deixou muita saudade no pilão Foi operado, mas com família do lado Hoje está quase curado, o vaqueiro bravo, meu irmão Todo mundo junto Coronel, coronel, coronel Que faltava o seu chapéu na festa de apartação Coronel, coronel, coronel Que faltava o seu chapéu na vaqueijada, meu irmão Então, gente, obrigado